O nosso atleta Marcelo Grois sofreu vários traumatismos durante o jogo. Eu entrei em duas oportunidades, causando alguma preocupação, a gente entrou para fazer atendimento. E tanto que com esses vários choques e traumas que ele sofreu, ele teve algumas contusões, uma contusão importante no punho, mas ele também sofreu uma fratura nos arcos costais esquerdo, na segunda e terceira costela. Então, o Marcelo, durante o ano de 2018, não vai jogar mais. Ele vai se afastar durante 30, 40 dias, um tratamento conservador que é feito por essa lesão e está fora das competições durante esse ano.